Yo, rap crioulo, vou escrever a minha página na história do hip hop, sem dúvida, posso morrer, mas a minha voz prevalece para sempre no rap crioulo, para sempre, nação guineense, vissorã, stand up, eu sou vencedor, não vim para ser vencido, nunca, nunca, cabeça erguida, diretamente de beija para o mundo, E segue seu, patera, regresso, original, confirmado, autorizado na batalha de mais confronto, dia em comédia, namoro, enfrenta hip hop, para todo lado, canta, canta, pojada, minha musa, canta, mel, a pé bajado, a mira pelo real, que também confronto, de ideia, então canta, peruca, sensibiliza, tudo, camada de sociedade, bocado longe do rap, ali niggas na canta tec, fazia fusão de alça, podia confundir mercados, niggas otário, com mente preguiçado, falta de boa inteligência, vamos estudar no hip hop, epa, Não manda posso, madafoka, barajar os MCs, com preguiça mental, esse promessa, para cumprir otário, espai natal, yo, yeah, haha, BF niggas, man, I'm fat, misturã, stand up. BF niggas, smurroso, matem gosindan caddâi, Bodo di manda boboca, man continua na fly, Bodo di manda boboca, Matem gosindan caddâi, Bodo dip manda boboca, man continua na fly, Desde o início eu senti música, assumo um fetício, acredito com música e era o meu destino Eu sou incorrigível, ensinado, atacável, senti duro na minha mente para ser inteligente Essa é a profecia, essa é a magia, na verdade é a música, é o meu trabalho no dia a dia Eu vou dormir quando conto as letras para escrever, eu vou calar quando eu sinto orgulho para cantar Magnífico intelectual, rico cerebral, rimas gramaticales, inteligência superal Me torna mais inspirado, valorizado, condecorado, respeitado no meio público, chamado Tia esfulgo, rimas selecionados, cupacos bem situado, tisse novo estilo, integrado na mercado E cá precisa adivinhar minha mensagem até evangelizar, MCs, yo! Vou vestir o adhamba morto, maté go sin dancada Vou pude mandar boboca, man continua na fly Bopi stiwa jamba morto, maté go sin dancada Bopi ni manda boboca, man continua na fly Yeah Angel E aí Mica 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 Obrigado.